Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal da Unitrader. Sou Alexandre Castro com análise para a semana 10 de 12 de 2018, onde eu separei os principais pares de moedas, alguns índices e as principais criptomoedas com a expectativa de movimento para a semana. E lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem indicação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Iniciando a nossa análise pelo par de moedas Euro-USD. Euro-USD, a princípio, fazendo uma acumulação no ponto C, de um possível padrão harmônico, onde nós temos a expectativa de movimento da perna CD, onde teria este mercado fazendo este movimento de alta. não anulado este padrão. Esta semana passada o preço lateralizou. Quinta-feira fez um candle, deixando uma sombra superior e inferior. Porém, tivemos na sexta-feira um fechamento com um candle aí, com um pequeno corpo, uma sombra superior e inferior. Mas sinalizando aí uma possível ainda força compradora neste nível de acumulação do preço. Portanto, a minha expectativa de preço e de movimentação do preço para a semana é que o mercado saia deste nível de consolidação e cumpra aí a expectativa deste padrão harmônico. Euro-GBP. Euro-GBP nós desenhamos já há algumas semanas um padrão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C. Um ponto D, que seria a perna CD. Este é um padrão Shark, onde o ponto C, ele ultrapassa o ponto A. e era aí uma expectativa de movimento. Então, da mesma forma, tivemos aqui uma acumulação durante a semana, porém hoje um movimento de rompimento dessa acumulação. Portanto, mantemos a expectativa de alta com finalização deste padrão e o primeiro ponto seria este nível de 0,9500, um ponto de alvo para esta perna CD. Euro-JPY. Euro-JPY, nós desenhamos um possível padrão, descaracterizou o padrão, vou apagar, nós não temos mais este padrão. Nós temos aí o padrão harmônico, ele tem que ser visualmente harmônico, onde nós temos linhas de pernas XA e uma perna CD, mais ou menos semelhante, ou no mesmo tempo, a formação. E essa lateralização do mercado, ela acabou anulando essa possível perna CD. E o que podemos esperar? Preço, para quem quer se posicionar no intraday, não está interessante, como os pares que nós já vimos hoje, que nós temos uma tendência mais definida. Aqui, estaria trabalhando na ponta compradora neste nível de rompimento e vendedora neste nível de rompimento. Seria no níveis 129 e 200 para compra, rompimento, e 127 e 860 para venda. O SD Card. O SD Card, o mercado fez, cumpriu já este padrão harmônico, os alvos iniciais ponto B e a base do padrão, que seria este retângulo, que eu desenhei já há algum tempo atrás, ele cumpriu, ele fechou acima, deixou um candle de rejeição e hoje fez um candle negativo, porém com uma sombra inferior. E o mercado, aqui nós temos uma LTB, uma LTA, que foi desenhada já há algum tempo, essa LTA sendo respeitada, aqui foi o rompeu. E esse mercado, ou esse preço do SD Card, rompendo esse nível, principalmente esse nível, fechando abaixo de 1.33, boa oportunidade para trabalhar na ponta vendedora. NZD-USD. Com o NZD-USD, inicialmente nós desenhamos um possível padrão nesse nível, ele se estendeu um pouco mais, podemos ter um Shark, o mercado já teve um candle de rejeição, fez a rejeição e entrando força vendedora nesse nível. Podemos ter aqui o início de uma perna CD e um belo movimento de queda aí do par NZD-USD para as próximas semanas. Audio SD. Bom, a Audio SD tem um padrão aqui já bem visível, um 3D, eu vou desenhar aqui. Então temos aí o padrão desenhado, possivelmente foi uma potencial zona de reversão desse padrão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Alvo, temos esse ponto B, então o mercado tende aí, existe grande probabilidade de continuar a cair, é claro que nós já temos 1, 2, 3, 4 candles com queda, podemos ter correção no início da semana para uma continuidade de queda nos outros dias. O ouro, o ouro até que enfim saiu desse nível de consolidação, vídeos anteriores eu falei que seria importante ele estar rompendo esse nível, aqui sim, ganhando força aí para quem quer trabalhar a longo prazo na ponta compradora no ouro. O petróleo, o petróleo, ele testou esse nível de suporte em 50, que nós falamos na semana passada, ele não rompeu, não conseguiu romper, houve algum rompimento falso, grande volatilidade, podemos observar no gráfico de área e sombra superior e inferior, o que seria interessante é um fechamento de um candle com força compradora para buscarmos uma reversão ou uma correção desta última perna de baixo. O braço 50, mini índice da Bovespa, o mercado chegou a romper esse nível importante que foi falado no vídeo anterior, que seria um vídeo para ele romper e fechar acima para vir buscar os 100 mil pontos, e o mercado rompeu, que na verdade ele abriu com um gap, mas fechou abaixo, mostrando que não teria força para confirmar esse fechamento acima dos 90 mil pontos. O mercado está fazendo uma correção, nós temos essa LTA, vamos ficar atentos essa semana, o rompimento dessa LTA, aqui nós vamos ter um suporte, vou colocar em mim, aqui nós vamos ter um suporte importante, R$ 83,500, então ficar atento, ter oportunidades na ponta vendedora, desde que o mini índice não rompa os 90 mil e 300 pontos e confirme esse rompimento. O real, dólar versus o real, a expectativa do movimento de alta, fez uma correção, foi lá, bateu no nível de resistência também, deixamos esse nível de resistência que seria importante o rompimento para a continuidade do movimento de alta, R$ 3,93, bateu, deixou um quinto de rejeição, para movimento de alta tem que romper, tem que confirmar o rompimento desses R$ 3,93, não conseguindo fazer esse rompimento e confirmando esse rompimento, podemos ter uma correção também no dólar versus o real. Bom, em análise das duas principais criptomoedas, o Bitcoin e o Ethereum, rompeu esse nível importante que nós deixamos em R$ 3.600, o próximo nível de suporte é os R$ 3.000, gráfico semanal conseguimos observar, é os R$ 3.000, uma tendência de baixa bem definida, ainda não temos nenhuma sinalização de uma reversão, o pregão de hoje deixou essa rejeição, esse quendo, esse rabo, essa cauda, essa sombra, mostrando aí uma entrada neste nível de R$ 3.248, uma entrada de força compradora. Mas só vai confirmar que realmente tem validade uma entrada de força, um quendo de força compradora e rompendo esses níveis importantes, o próximo nível agora é o R$ 4.200 e depois o R$ 5.000 para voltar a uma tendência de alta ou uma correção aí pelo menos a um nível considerado dessa última perna de baixa do Bitcoin. Bom, o Ethereum também está na mesma situação do Bitcoin, um pouco mais preocupante porque esse nível de R$ 100.000, de R$ 100.000, era um nível importante, rompeu, deixou também essa sombra, deixando um belo de um quendo de rejeição, seria interessante agora para trabalhar na ponta compradora, um quendo forte, sinalizando a entrada de compradores. Fechando acima de R$ 100.000, depois R$ 140.000 e os níveis importantes de resistência, o próximo R$ 200.000 e R$ 250.000 e assim por diante. Está bem longe dos níveis mais importantes para uma retomada de alta, mas pelo menos uma correção tanto do Ethereum quanto do Bitcoin atingindo esses níveis que falamos. Espero que tenha gostado da análise da semana, não deixe de visitar o site da Unitrader, unitrader.pro.br Nós temos bastante conteúdo gratuito sobre o mercado financeiro. Um forte abraço e até a próxima semana.